a Cleusa ela faz o seguinte comentário precisar doutor Marcelo tudo bom Cleusa tenho passado por um verdadeiro calvário não é uma luta né Cleusa me ajuda eu não sei o que aqui médico mais recorrer meus irmãos ajudaram nas consultas e exames mas até agora não descobriram nada meu corpo todo queima parece que estou próximo a uma fogueira mas sem poder me afastar eu vou responder devagarzinho porque é grande esse texto aí eu preciso saber Cleusa o seguinte ele queima mas aparece alguma lesão no seu corpo importante saber lesões em alto relevo chamado rastro cutâneo né eu tenho lesões avermelhadas eletematoses em alto relevo quentes pluriginosos que coçam que ardem alguma coisa assim precisa saber se existe o aparecimento de alguma ferida de alguma lesão de alguma manifestação dermatológica que esteja causando essa questão do seu corpo sinto uma ardência e queimação nos pés pernas e até nos meus órgãos genitais minha urina sai muito quente minhas pernas não podem encostar uma na outra também não posso me embrulhar à noite nem encostar roupa nas minhas pernas tá estou usando meias de compressão e sinto calor sair pelos furinhos dela minhas mãos ficam dormentes e tenho câimbras também sinto fisgado em algumas partes debaixo dos meus pés queima com braços estou sofrendo muito Cleusa é a gente tem que saber a cronologia disso também né quanto tempo você começou com esses sintomas quanto tempo você começou com isso a gente precisa saber disso tá muito importante porque se foi algo súbito ou algo que veio de forma insidiosa com passar de meses ou até anos muito importante nós sabemos disso difícil a gente fazer um diagnóstico né muito difícil aqui também não é lugar para diagnóstico aqui é um lugar para nós batermos papo para o conhecimento geral de questões médicas aumentem e seguir principalmente sempre estimulando a vocês a procurar um médico e nunca se auto medicarem nunca se auto tratarem entendeu a auto medicação pode fazer muito mal para o seu corpo tá bom mas é voltando aqui e fazendo aqui um usando um pouco de anglicismo usando um brainstorm com você ou seja uma tempestade cerebral isso é muito utilizado lá no hemisfério norte esse termo olha tem pode estar relacionado caso não tenha o aparecimento de uma lesão pode estar relacionado a problemas neurológicos né problemas neurológicos aonde estejam afetando as terminações nervosas do seu corpo principalmente as chamadas fibras finas as fibras finas elas quando sofrem um processo é inflamatório é elas podem causar esses sintomas sintomas de queimação do paciente precisar inclusive colocar o seu pé dentro de um balde com gelo para tentar sentir algum alívio relato de alguns pacientes não que você deva fazer isso não recomendo mas quando nós recebemos no nosso consultório paciente com queixas assim é de acometimento de fibras finas nervosas é onde eles sentem uma ardência muito grande eles têm vontade de pegar um balde com gelo e colocar o pé dentro do balde com gelo não que vai melhorar só vai piorar a situação tá deixar isso bem claro mas é a sensação que eles têm a vontade que eles têm de fazer isso para tentar aliviar isso é sendo um problema neurológico né você precisa você precisa consultar com um neurologista muito importante você fazer isso e fechar um diagnóstico para isso que é é um diabetes que está causando isso que o diabetes ele obstrui os vasos é que levam sangue para os nervos então as primeiras porções a ser atingidas são justamente as chamadas fibras finas que são as porções mais digestais aquelas porções que ficam mais na periferia e que tem um calibre do vaso é do nervo a vasa nervórum é menor entendeu então a o primeiro local que pode ser atingido são as chamadas fibras finas e essas fibras finas por sua vez elas inflamadas elas com uma diminuição do fluxo sanguíneo podem levar a essa queimação inicial e depois então isso é e evoluir para a perda da sensibilidade pode perder totalmente a sensibilidade do seu pé caso seja o processo de diabetes mas existem também outras doenças neurológicas degenerativas que causam os mesmos sintomas né e aqui eu não vou falar isso pra você quais são porque só vai causar confusão na sua cabeça mas é importante que você primeiro procure junto né primeiro não mas junto em paralelo para procurar um clínico geral para ver como é que está a sua glicemia como é que está o seu colesterol como é que está a sua tireoide para ver se você tem alguma chamada síndrome metabólica onde você tem vários sinais e sintomas e manifestações clínicas associadas ou seja tireoide com hipertensão com diabetes com hipercolesterolemia com colesterol alto com gordura alta no sangue com tudo isso ou seja o clínico geral vai saber conduzir muito bem mas em paralelo é interessante você ter a avaliação de um neurologista para ver se esse problema não é um problema de caráter neurológico é lógico que eu estou falando tudo isso pensando somente nos sintomas que você está apresentando sem manifestações na pele sem o aparecimento de placas avermelhadas na pele em alto relevo que possam justificar uma doença doença alérgica ou uma doença reumática alguma coisa assim que realmente faça o diagnóstico diferencial com doenças de puro e simples caráter neurológico entendeu tá bom então eu acho que o recado é esse Cleusa a gente coloca a exposição nossa telemedicina 21 99374 2042 agora uma boa notícia para você caso seja um problema neurológico independente do que for há medicações para aliviar isso tá há medicações que aliviam às vezes em três dias rapidamente eu também não vou dizer o nome da medicação porque eu tenho medo de você se automedicar e isso de certa forma encobrir uma doença mais séria e você simplesmente ficar tranquila e porque melhorou clinicamente então eu não vou te dizer é uma responsabilidade que eu tenho que eu peço realmente é que você procure imediatamente um serviço de neurologia e de clínica médica para que os dois possam fazer um diagnóstico definitivo do seu problema tá bom se quiser procurar nosso telemedicina ou próprio atendimento dos nossos médicos eu posso tentar te ajudar eu não sou especialista na área mas eu tive uma boa formação em clínica médica muitos anos atuando em serviços de clínica médica principalmente do hospital central do exército eu fui médico militar durante seis anos e atendi a todos os tipos de problemas e é também as a experiência que eu tenho com meu pai né que é geriatra e também clínico geral de muitos anos pessoal da velha guarda pessoal da velha guarda é realmente estamos precisando novamente que toda essa turma da velha guarda volte à atividade porque a formação dos profissionais hoje não está muito legal né não só na área de medicina mas todas as áreas do conhecimento humano aqui no brasil 5 60% dos nossos estudantes universitários são alfabetos funcionais reportagem recente do jornal globo que eu já sabia isso já há muito tempo então realmente a gente fica meio perdido né tá bom mas aí eu pediria que você entrasse em contato com um dos nossos colegas e a gente então fala se você por acaso optar por isso eu gostaria de acompanhar seu quadro de perto e tentar te ajudar de alguma forma mesmo não sendo especialista na área de neurologia mas pelo menos um pontapé inicial a gente pode dar mas tente também procurar um especialista neurologista tá bom um abraço Cleusa obrigado pela sua pergunta e se você precisar complementar alguma informação coloque no comentário do vídeo que a gente pode então fazer uma nova live e tentar melhorar mais ainda a informação para o seu caso tá bom um abraço obrigado Música Legenda Adriana Zanotto